Música 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 Eu, 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 eu estou a falar É para você e eu estou a falar Mas o mundo é só, é meu amor O que estás perdendo sabe Já vou ser amor Já vou ser amor Já vou ser amor A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL